Minna-san, konnichiwa genki desu kawa, tachiywa genki desu, começando mais uma aula aqui da família do Hiragana. Estamos quase chegando ao fim. Hoje nós temos a última parte da família para poder mostrar para vocês qual que é a família do Pá, que agora a gente tem uma novidade, agora a gente tem uma bolinha para poder entender o que é essa bolinha. É a única família que vai ter essa bolinha. E depois nós temos ainda alguns vídeos para falar um pouco sobre a combinação dos Hiraganas. Então se você está chegando agora neste momento, neste vídeo, vá na playlist e assista tudo desde o início. Sempre faz as aulas mais sucintas possíveis, sempre dando algumas dicas. Mas conforme a gente vai trazendo novas letras, a gente vai também revisando as passadas. Então faz muito sentido você ir lá no iniciozinho mesmo e começar essa jornada. E já me deixa saber, estou começando a minha jornada hoje no Hiraganaki, no Nihongano, que é muito bom ter o seu comentário sempre. Não esqueça de você se inscrever no canal, ativar o sininho, é que eu estou sempre postando por aqui. E também verificar a legenda, legenda não, né? Ou a descrição desta aula, porque sempre eu coloco alguns links legais aí para vocês terem também. Ou se você quer se tornar o meu aluno, vai ter ali o link da lista de espera para a nossa turma. A gente abre turmas algumas vezes ao ano e vai ser muito legal ter você comigo juntinho aí para um passo a passo completo no japonês, né? Da língua japonesa. Mas antes de começar essa aula, roda a vinheta. E chegando aqui, agora você já está subindo aí as nossas letras, que é o PAPIPUPEO. Então, o que aconteceu até aqui? A gente tinha o Tenten, né? Que era tipo a aspas. E agora a gente vai ter, olha só o que vai acontecer. Vai ter uma bolinha. Se você assistiu a aula também do PAPIPUPEBO, eu falei que a família grande, né? A família do Harivuheho, quando recebe Tenten, vira PAPIPUPEBO. Quando recebe o Maru, vira PAPIPUPEBO, tá? É a única família que vai receber bolinha. Não, não vai ter bolinha nas outras letras? Não, tá? Então, a gente tem lá todas as letras do Hiragana. Depois a gente aprendeu sobre as famílias que recebem o Tenten, né? Aspas. E agora a gente está vendo a única família que recebe a bolinha, que é a família do Harivuheho. Que vai virar PAPIPUPEBO. Fez sentido até aqui? Então, sabendo disso, a gente tem aqui o Hiragana-HA. E com a bolinha aqui, a gente tem o PAPIPUPEBO. E aí? Kampai! Quando a gente faz o brinde, né? Kampai! Em português a gente fala, né? Saúde. Ou tem uma outra palavra, né? Que a gente não fala no japonês, tá, gente? Que tem o significado do órgão sexual masculino. Então, não é legal, né? Você tchim-tchim aqui, porque realmente vai chamar atenção. Até você explicar que tchim-tchim significa, né? Uma saudação que a gente faz quando a gente brinda. Vai, né? Não é legal. Então, cuidado ao usar essa palavra. Então, Kampai! É a forma que os japoneses fazem o brinde, né? Kampai! Então, aqui a gente tem o KA, né? KAKIKUKEKO, KA. O N, de novo, aquele som nasalado. O PA, que é a estrela da vez aqui. Que é o HA com o Maru, né? Com essa bolinha chamada Maru. E o I no final. Kampai! Kampai! Certo? Então, Kampai, brinde. PI! Então, o HI, lembra do HI que virou BI? Que agora ele vai virar? PI! PI! E, lembra do E? A, I, U, E, O, E. E, N, né? De novo, né? O son nasalado, que ele aparece bastante por aqui. Não dá mais pra esquecer, né? Ele. O PI, né? Que agora é a estrela da vez. Que é o HI com o Maru. Então, vai virar PI. E o TSU. Lembra do TSU do Tsunami, da onda? Então, EMPI, TSU. EMPI, TSU, significa lápis. EMPI, TSU. EMPI, TSU. O próximo, PU. PU, que é o HU, né? O hiragana HU, que agora recebeu uma bolinha que vai virar PU. Então, PU, de quê? TEMPURA. 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 TE. O N, lembra do TE? TACHI, TSU, TE. Que é só um traço só, né? TE. De novo, só nós do lado. O PU, tá? Que é o FU com o Maru. Ele vai ler PU. FU com o Maru, ler PU. E o RA. O RA, aquele, né? Que a gente já trouxe aqui em algumas letras que apareceram ele, né? Novamente. Mas é aquele que parece o número 5, só que o traço ali, ele sai fora. Então, ele faz ele primeiro e depois vem o... Que é o RA. TEMPURA. TEMPURA é o nome dessa comida, né? TEMPURA. PE. PE. Então, é o RE. O telhadinho, né? Parece um telhadinho de uma casa. Com o Maru, agora. Então, PE. PE de quê? HOPE. HOPE. É essa parte aqui do rosto, do checha, né? Tem outras formas de falar também. Mas HOPE. Agora a gente tem uma coisa que precisa prestar bastante atenção aqui. Que eu já comentei em alguma aula aqui. Que é o TSU PEQUENO. Tá vendo? Esse TSU aqui, ele é menorzinho do que a letra. Tá vendo que tem o HO, tem uma letra menor aqui de tamanho. E tem o PE aqui, que é do mesmo tamanho. Esse mesmo, né? Se a gente for ver a fonte, é o mesmo. Só que esse TSU, esse TSU pequeno, ele não tem a pronúncia de TSU. Então, eu não falo, né? HO TSU PE. Não. Ele vai causar uma pausa, uma breve pausa na minha fala. Ó. HOPE. HOPE. HO. Segura. PE. HOPE. Então, olha a diferença. Sem segurar. HOPE. HOPE. E agora, o certo. Com o TSU SAITSU. HOPE. 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 Muita diferença no japonês. Então, muitas vezes, se você não pronuncia essa pausa, você não indica essa pausa, vai falar uma coisa completamente diferente. E aí, vai causar ruídos na sua comunicação. Vai dar ruim. Então, treina desde agora. Viu de TSU SAITSU. Então, para ali. Opa. Então, peraí. HOPE. Tá tudo bem exagerar nesse primeiro momento, até a gente pegar a naturalidade. HOPE. HOPE. Então, bochecha. PO. PO. Então, HO, que com o Tenten virou. BO. Com o Maru vai virar. PO. HO. BO. PO. Mesma letra, só vai mudar. Então, o Tenten, o Maru. Então, PO. De quê? SANPO. 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 SANPO significa passear. Passear, sim, sabe? Andar. Caminhar. Levar o cachorro para passear. Levar o cachorro para fazer. SANPO. SANPO. Então, aqui a gente tem o SÁ. Lembra do SÁ? Hissashiburi. Quanto tempo que eu não vejo você, SÁ. Então, SÁ tem este traço. Vem aqui em cima. E depois ele vem aqui embaixo. Dependendo da fonte, ele vai ter essa junção aqui, que a gente já falou sobre isso também. O HUM. É o martelando HUM na cabeça de vocês. E o PO. SANPO. SANPO. O que significa, de novo, passear, caminhar, levar o cachorro no parquinho, assim. Ou passear com o carrinho de bebê também. Ah, vamos fazer SANPO. Então, significa isso. Certo? E com isso, a gente finaliza essa próxima, mais uma etapa aqui do Hiragana. Te vejo na nossa próxima, porque tem mais coisa aí. Vai ser muito legal. Porque vai realmente expandir muito mais o que você está conseguindo já ler. Muitas letras vão ter essa combinação, que é o nosso próximo tópico. Já deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série. Me deixa saber. E te vejo no próximo vídeo. Matané! E te vejo no próximo vídeo.